Galera, um é pouco, dois é bom, e três... Não é demais não, é mió ainda, é mió, até doido, hein? Então, galera, eu vou trazendo um baixo aqui pra vocês, né? Na verdade, três, três baixos, é da mesma fabricante, claro. Eu já, se eu não me engano, essa semana eu já trouxe um aqui pro canal. É, eu não sei de qual, os três aí, aí você baixa o que quiser, beleza? Uma talagada de café. Vou mostrar aqui pra vocês qual é, aqui na tela do computador. Se liga aí, ó. Esse aqui, ó. É o Classic Bass, o Moderno Bass e o Retro Bass, né? Vamos começar aqui pelo Clássico Bass. Vamos abrir esse danado aqui. Então, o Clássico Bass, esse aí. Deixa eu ver aqui. Tem nada demais aqui, que eu tô vendo aqui. Opa! Tem um botãozinho aqui. Tem várias opções aqui, né? De volume, de release, né? Bacana. Beleza. Performance. Top. Preset 1, Preset 2. Show! Sabia disso aqui não. Deixar aqui mesmo. O som dele é esse aí. Vamos ver. Aqui tá dizendo sobar a escala, né? Pegar nessa escala. Bem aqui, bem aqui no meio, ó. Toda nota que ela tá fazendo é aqui, bem no meio, ó. Ah não, muda automático. Perdoa aí, galera, que eu não mexi nesse baixo aí, não. Mas é porque eu tava vendo aqui, ele faz uma escala todinha. Eu acho que é por oitava isso aqui. Deixa eu ver aqui. Oitava 1. Opa! 1, 2. É não, não é por oitava não. É de acordo com o que você vai fazendo as notas, ele vai mudando ali. Beleza. Aí aqui tem... Tá dizendo com as notas que tu tá usando, né? Aqui tem o release também. Vamos mudar pra outro baixo aqui. Eu não gostei do som desse, não. É muito abafado. Moderno Bass. Deixa eu ver qual é isso aí. Demorando pra abrir. Esses... Esses programas... Programas não. Essas bibliotecas que demoram pra abrir. É que... Às vezes tu... Tu não... Tu... Ela não tá bem localizada. Dos instrumentos. Ela fica procurando. Entendeu? Aí o certo é quando tu... Quando ele abrir, tu pegar e salvar novamente. Pra ele... Memorizar o local que foi salvo. Onde ele tá localizado, né? Abriu o danado aqui. Eu acho que foi isso aqui que a gente trouxe pro canal. Isso aqui tem um som mais top, viu? Aqui o negócio é mais porreto. É mais... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. galera isso aqui eu gostei mais do som do bicho gostei mais é um baixo top mesmo acho que todo mundo já usei esse baixo aqui mas vamos testar outro aqui eu tô doido para ver esse outro aqui que é o retro deve ser um baixo por reto mesmo né deixa abrir aí o café se acabou tem nada não rapaz o som do bicho eu não sei mas que o bicho aqui é mais bonito viu top viu tem uma aparência assim de coisa bem antiga né um negócio assim véi deixa eu ver o som do bicho rapaz não achei muita diferença do segundo não a gente sente mais as cordas batendo esse aqui não sei se tem a ver a configuração deixa eu olhar aqui o slap dele não achei bacana não mas eu gostei do som eu gostei gostei do som não vou muito cutucar nesse aqui não agora deixa eu fazer um teste aqui eu vejo esse segundo aqui o slap dele se é bacana não testei o slap não né vem aqui o slap deixa aqui também não é bacana não é muito agudo só não tem aquele estralão deixa eu levar aqui do clássico bezer aqui para ver se o slap dele é bacana aqui eu acho que 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 eu baixo na minha opinião que o slap deixa aqui é mais legal viu se você já testou aí tudinho já usa já há muito tempo comenta aí qual o melhor dos três um clássico bezer o dois moderno bezer ou três retro bezer comenta aí para mim ver sua opinião para galera também se quiser baixar saber qual qual é o que é é melhor dos dois dos três aí viu e se você já tá aí também comenta aí para ver teu comentário se é melhor mesmo se eu é porque sou burro demais não tô sabendo mexer em nada aqui então galera espero que vocês gostem valeu aí até o próximo vídeo tamo junto e aí